Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um Minuto. A sessão de ontem da CPI da Saúde denunciou a terceirizada que faz gestão do Hospital Delfina Aziz, pois vem prestando somente metade dos serviços contratados pelo governo do Amazonas, mas recebe 100% do valor do contrato, que é 30 milhões mensais. Foi decidido que a empresa deve devolver o valor pago a mais pelo governo do Estado. Ainda falando de política, a Câmara Municipal de Manaus discutiu ontem o projeto de lei do vereador Raulzinho, que pretende incluir no calendário oficial de Manaus o mês Março Branco, com o objetivo de conscientizar e combater as fake news. Embora o tema pareça relevante, alguns vereadores não apoiaram. Inclusive, o vereador Chico Preto chamou fake news de opinião e disse que não vai deixar de dar a sua opinião por causa de modinhas. E para terminar, quem estava esperando alguma notícia sobre a UFAM, as aulas de ensino remoto da Universidade Federal do Amazonas começaram no próximo dia 8 de setembro. O regulamento do calendário especial de 2020 foi assinado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.